Na época, pela Rádio Bandeirantes, acompanhando o dia a dia do Corinthians É, ele passou um ano conosco, é verdade Foi o melhor lado esquerdo no mundo Ah, e foi muito legal porque o Parreira, principalmente para as pessoas de São Paulo, passavam uma imagem E depois que ele veio trabalhar aqui, ele mudou completamente a imagem dele aqui em São Paulo Você sabe muito bem, Parreira, que você está mais acostumado no Rio de Janeiro E o pessoal aqui tinha uma opressão que você era... É, não, reserva, mas era retranqueiro, não era muito assim, simpático, ele dá satisfação Pelo contrário, você ficava na rodinha, conversava com o pessoal numa boa Você se mostrou um cara muito mais solto do que parecia pelas entrevistas Então eu como testemunha ocular do trabalho do Parreira no Correira Foi um tempo muito legal, muito gostoso O Parreira, o Parreira como carioca, ele chegava até a falar até mano E aí, mano, continua falando, né, Parreira? Agora, eu queria fazer uma pergunta para o Parreira Enquanto a gente vê o corinthiano e se emociona tanto com essas imagens Porque eu sou fã número um do Parreira Ao contrário do Alex Miller, eu nunca tive muita proximidade com o Parreira A não ser na cobertura da Copa de 94 Quando eu trabalhava na Rádio Globo e foi um momento de alegria para todos nós Aquela conquista que está na nossa memória até hoje E o Parreira é um cara muito inteligente Como eu acho que as pessoas que trabalham no futebol devem ser Então eu queria colocar uma questão a você, Parreira, que é a seguinte Me irrita profundamente quando eu vejo e ouço discussões exageradas sobre o esquema tático Porque o Brasil já foi campeão do mundo No 4-2-4, no 4-3-3, no 4-4-2, no 3-5-2 O Brasil já foi campeão com todos os esquemas Então, isso que eu te pergunto Por que que se discute tanto? De vez em quando o técnico quer mudar o esquema E parece que o presidente da República aprovou um aumento de impostos De tanto que se discute o simples esquema de jogo Olha, eu acho que essa fase já, por nós, treinadores, já está praticamente superada O 4-4-2, o 4-3-3, o 4-4 Eu acho que o time, você tem que se preocupar com três coisas que são importantes em qualquer time vencedor O time tem que saber se defender, se organizar, tocar a bola E tem que saber atacar, evidentemente Você tem que procurar esse equilíbrio Quando você consegue, independente se é com linha de quatro, com linha de três zagueiros Se são três no meio, se são quatro, se são três atacantes, dois atacantes Um voltando, um mais preso, dois pontas, um ponta de lança Eu acho que o importante é que o time saiba se defender Saiba tocar a bola e tenha condições de atacar Então fazer bem essas três funções Defender, organizar e atacar Quando você consegue esse equilíbrio, você consegue um time vencedor Independente dos números Ok, o Parreira, faltam dois jogos, três jogos para a seleção brasileira Nas eliminatórias da Copa do Mundo Mas você já dá como certa a classificação praticamente, né? Eu acho que praticamente Nós precisamos, dependendo dos resultados, talvez não precise nem de mais um ponto Mas eu acho que o Brasil tem que brigar pelos nove pontos que estão faltando Para terminar em primeiro lugar Aquele jogo com a Argentina em Buenos Aires Aquela derrota da seleção brasileira Ficou marcado também por uma cena curiosa Que o mundo inteiro praticamente viu Que foi essa cena aí que a gente vai ver agora É o Tevez sendo entrevistado pela televisão O Carlitos Tevez sendo entrevistado pelo Mário ali da televisão argentina Que é um programa de humor E aí depois Essa cena todo mundo viu Ele vai lá, cospe na água E a televisão depois leva a água Pro Parreira Olha lá Fala Parreira, pode falar Isso aí eu não acompanhei, eu só soube O cara chegou na hora ali Me deu pra beber Eu não tive nenhuma dúvida em beber Porque não pode passar pela minha cabeça Que aquilo tivesse sido realidade e verdade Não passa pela minha cabeça Veja bem Mas você sabe Quiseram criar um clima de rivalidade Coisa que não existiu O Brasil comeu Me permita Dos alimentos argentinos Bebeu da água argentina Todo tempo Quiseram passar um clima diferente Que não era a realidade, mano Então nós não levamos água nenhuma Tomamos a água argentina Comemos os alimentos lá fornecidos pelos argentinos Comemos no hotel Portanto não houve nenhum problema Você te perguntou uma coisa Você beberia uma água do hotel oferecida pelo Tévez agora? Eu até estava com sede, chegou na hora sábado Eu queria saber Eu estava olhando aqui, estava vazio os copos Eu burro-se na hora certa Eu queria saber por que Parreira não me convoca Por que Parreira não me convoca? Eu fiz liderado Eu jogo no Corinthians Eu faço um monte de legumes Eu não me convoca Eu dou chambadinha É só trocar o passaporte, né, irmão? Ei, tio Você não vai me dar água não? Eu estou com sede, irmão Ele está pedindo a água, por favor Eu não quero mais, irmão Eu não quero mais Agora essa eu não quero mais 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 Ele é a boelha Ele é a boelha Essa eu não quero mais Essa eu não quero mais Parreira, vamos voltar para o jogo do Chile Você falou que o Ronaldinho Gaúcho realmente não vai jogar Está suspenso E tem uma dúvida ainda na zaga O que você pensa com relação ao Ronaldinho Gaúcho? Será que pode pintar aí um ataque Passa pela sua cabeça, de repente Um ataque com o Ronaldo Jogando ao lado do Adriano E uma outra E me dá uma outra pergunta Já que está com uma dúvida Mas eu acho que você falou que não vai ter surpresa O que você pensa do Alex, do PSV Que fez uma boa temporada na Europa Principalmente na Liga Olha, eu acho que o Brasil não tem problema de zagueiros Nós estamos muito bem servidos aí com o Roque Com o Lúcio Com o Luizão O Juan E nós temos o Cris ainda Que jogou muito bem contra a França E o Alex Então são seis zagueiros para você convocar quatro Então nessa área o Brasil está muito bem servido E lá na frente, você passa pela sua cabeça de repente Dois centro-avantes O Ronaldo, o Adriano A ideia inicial, quando nós mudamos a maneira de jogar da equipe Que vinha jogando com um volante, dois meias E o Kaká e o Rivaldo Primeiro o Rivaldo e depois o Kaká fazendo o chamado 4-3-1-2 Era jogar com o Ronaldo e o Adriano Coisa que a gente não conseguiu fazer até hoje Até que um está machucado Outro no cartão, outro não veio Então é possível A gente faça um teste agora contra a Croácia E poderá ser mantido ou não contra o Chile Muito bem O Parreira vai continuar aqui com a gente Até o final do programa Eu quero saber também a opinião do Parreira Sobre um campeonato brasileiro daqui a pouco Quero saber se